Olá, pessoal! Sou a professora Elane Maia, professora de matemática, e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Como são esses ângulos? Vamos desenhar aqui as duas retas paralelas. Vou desenhar essa espaçada aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Eu vou chamar aqui essa paralela de essa reta de R, essa reta de S, e essa daqui eu vou chamar de reta T, ok? Bem aqui, como a gente pode perceber, são os vértices, né? Onde elas se cruzam, tá bom? Então, no outro vídeo, para quem ainda não viu, veja lá sobre ângulos. A gente vai ver que basta ter duas semirretas partindo do mesmo vértice e a gente vai formar ângulos. Então, a gente vai ter, só aqui nessa parte de cima, a formação de quatro ângulos, certo? E aqui também. Só com essas duas paralelas cortadas por essa transversal, a gente consegue definir quatro ângulos, certo? Então, a gente tem que ver, entender a semelhança entre esses ângulos. Eu vou nomear aqui, com letras, só para a gente identificar melhor. F, G, H. Certo? Agora a gente vai ver as semelhanças e diferenças entre esses ângulos. Quem é igual a quem, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, quais são os ângulos que são correspondentes, certo? Nessa parte de cima, a gente tem ângulos correspondentes aos ângulos aqui embaixo. A gente precisa saber quais são esses ângulos. Quando eu digo correspondentes, eu quero dizer o mesmo que iguais. Ou seja, também, vocês podem ver a palavra congruente, que significa igual também. Então, a gente vai ver quais os ângulos são iguais. Partindo dessa parte aqui, da reta R com a reta T, para essa parte da reta S com a reta T também, tá? Então, quem vão ser os ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes a gente vai colocar aqui, desse lado. Ângulos correspondentes. Se a gente pegar, observe bem, se a gente pegar como se fosse movimentar esse círculo aqui, essa reta R, se a gente fosse andar com ela na reta T, se a gente pegasse ela e jogasse aqui em cima da reta S, o que a gente iria ter? O que a gente observar? Peguei aqui, joguei aqui em cima. A gente observa que o B, o ângulo B, ele vai cair diretamente aqui no ângulo F. Ou seja, B é igual a F, certo? Nesse mesmo raciocínio aqui, pegando e jogando aqui, a gente tem que o ângulo D é igual, vai cair em cima aqui do ângulo H. Ou seja, o ângulo D é igual ao ângulo H. Ainda aqui, jogando em cima, o ângulo A vai cair em cima do ângulo E. E o ângulo C, quando cair aqui em cima desse, dessa reta S, o ângulo C vai cair em cima do G. Então, vocês dão uma pausa aí no vídeo e dão uma analisada que realmente isso acontece. Então, eu vou ter que A é igual a E, B é igual a F, C é igual a G, e o ângulo D é igual ao ângulo H. Nisso, nós vamos ter que eles são ângulos correspondentes. Os ângulos da reta R cruzada com a T vão ser iguais da S, que também cruzada com a T. Só que nós temos outras determinações também para esses ângulos. Atenção, nós vamos ter os ângulos alternos e internos e os ângulos alternos e externos, porque eles também têm semelhanças. Então, deixa eu apagar aqui. Agora, a gente vai ver os ângulos alternos e internos. Bora ver aqui a semelhança dos ângulos alternos e internos. Quando eu falo em alternos e internos, eu estou falando desses quatro aqui. Vamos supor, vamos imaginar que é porque eles estão na parte de dentro, para dentro das duas retas, da reta R e da reta S. Parte de dentro, essa parte aqui. Então, eles são da parte interna, as duas retas paralelas. Qual vai ser a semelhança deles? Atenção. Alternos e internos. Por que alternos? Porque eles vão se alternar na sua igualdade. Ou seja, o ângulo D vai ser igual ao ângulo E e o ângulo C vai ser igual ao ângulo F. Certo? A gente vai abrir um parênteses bem aqui embaixo. Então, se a gente tem os alternos internos, a gente também tem os alternos externos. A gente também tem semelhanças entre os outros ângulos alternos e externos. Igualdades, né? Como a gente viu aqui nos alternos internos, eles têm as suas igualdades aqui, né? Que o D vai ser igual a E e o C vai ser igual ao F. Bora ver qual a semelhança entre os de fora, que a gente chama de alternos externos. E os alternos externos, certo? Quem não ser os alternos externos e iguais? Bora lá ver. Até que a gente pode ser alternos, ou seja, eles estão se alternando, né? Aqui a gente não alternou os alternos internos? A mesma coisa a gente vai fazer com os alternos externos. O A vai ser igual ao H e o B vai ser igual ao G, certo? Então, vamos repassar. A gente viu, antes de eu apagar, os ângulos correspondentes, colocando essa parte aqui em cima, vendo quem era igual a quem. A gente viu os alternos internos, que ele faz essa cruzada aqui, ou seja, esse é igual a esse, esse é igual a esse. E os alternos externos, esse é igual a esse, esse é igual a esse, ok? Para a gente entender melhor, vou colocar um exemplo para vocês visualizarem, visualizarem todas essas igualdades. o que a gente consegue fazer com isso, saber. Fazendo aqui a reta R, paralela S e a T transversal, né? Vou marcar aqui os ângulos. Se eu colocar aqui, ó... Eu vou dizer que esse ângulo aqui é o ângulo de 120 graus. Só com esse ângulo, eu consigo determinar todos os outros ângulos. Lembra lá na aula de ângulos, que a gente viu que a gente tinha o ângulo raso? O ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Que é esse ângulo aqui que a gente consegue ver, ó. Se isso tudo aqui é 180 graus, e aqui eu já tenho 120, aqui só pode ser 60. Já descobrimos um. Aprendemos também lá na aula de ângulos opostos pelo vértice, que o que está na minha frente também é igual. O ângulo que está oposto a mim também é igual a mim. Bem aqui eu tenho o vértice. Se aqui eu tenho 60, e ele é oposto a esse ângulo aqui, então aqui só pode ser quanto? 60. Mesma coisa, esse mesmo conhecimento posso usar aqui, ó. Ângulo oposto pelo 120. Se aqui é 120, aqui só pode ser 120. Agora vamos pegar lá o conhecimento de ângulos correspondentes, que eu pego esse aqui e jogo ele aqui em cima. Quando eu pego ele aqui e jogo aqui em cima, esse daqui se transforma em quem? No 60. Esse daqui cai aqui embaixo, 120. 120 também cai aqui. E o 60 também cai aqui. Certo? E daí a gente consegue identificar facilmente quem são os ângulos correspondentes. E vamos repassar aqui os alternos internos que a gente viu agora, né? Alternos internos, lembra que vai alternando aqui a parte de dentro, ó, 120 igual a 120. 60 igual a 60. Ok? Pelo que a gente viu lá, de ângulos alternos internos. E sobre os alternos externos, lembra que alterna com os externos, ó, 120 igual a 120. 60 igual a esse externo aqui, que também é 60. Bom, por ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, é isso que a gente tem pra mostrar pra vocês. E façam o exercício de fixação que tá lá no livro didático. É só isso, gente. 50 igual a 50 igual a 60 igual a 60 igual a 70 igual a 60 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 igual a 61 igual a 60 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 igual a 70 igual a 60 igual a 70 igual a 60 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 igual a 70 igual a 60 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 igual